Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas de Design. Eu me chamo David Inel, sou ilustrador e designer gráfico. E no vídeo de hoje, eu estou aqui só para te agradecer. Eu estou agradecendo você por causa dos mil inscritos que nós atingimos. Sim, nós conseguimos atingir a meta inicial do YouTube de mil inscritos no canal. Foram cinco meses, hein? Eu contei exatos cinco meses de canal aberto para nós atingirmos essa meta de mil inscritos. Para vocês entenderem por que é importante essa meta, por que nós ficamos correndo tanto atrás desses inscritos, é porque o canal só pode ser monetizado depois que a gente atinge essa meta, essa meta de mil inscritos. Mas existe uma outra meta. Eu vou mostrar para vocês aqui essa imagenzinha aqui do lado. Vocês vão entender, olha, vocês vão ver que a meta de mil inscritos foi batida. Está verdinho ali, está ok. Mas tem uma outra meta que é a meta de horas assistidas no canal. Essa meta é difícil, porque são as horas que as pessoas assistem os vídeos. A gente tem que bater uma meta de quatro mil horas assistidas. E atualmente nós estamos na casa de mil e oitocentas horas assistidas no canal. Então, temos aí um pequeno caminho ainda a percorrer. Foram cinco meses para atingir quase duas mil horas. Então, se for nesse ritmo, nós vamos levar aí mais cinco meses. Eu espero que isso não aconteça. Então, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Como que vocês podem me ajudar? Se vocês puderem, assistam os vídeos do canal. Tira um tempinho aí, deixa rolando, dá o play, deixa passando os vídeos do canal. Eu já pedi isso uma vez aqui para vocês, mas eu peço novamente porque falta pouco agora. Falta pouco, nós já estamos aqui avançados aqui nesse reloginho. E eu estou aqui para falar para vocês também sobre algumas mudanças que nós vamos ter no canal. Eu estou montando uma grade de vídeos semanais por tema, tá bom? Eu pretendo abranger softwares diferentes. Por exemplo, eu queria que um dia da semana ele fosse dedicado ao Photoshop, para a gente fazer vídeos sobre o Photoshop. Um outro dia da semana, por exemplo, terça-feira, dedicado ao Illustrator. Quarta-feira, dedicada ao CorelDRAW, certo? Na quinta-feira, dedicada ao InDesign. Para que diversos softwares diferentes sejam abordados durante a semana. Porque eu fiz uma série de vídeos sobre Photoshop, né? A gente fica martelando no Photoshop apenas, né? E às vezes você, que é um usuário do canal, você se interessa por outros softwares, você quer outros softwares. Então, para isso, para saber disso, eu queria que você marcasse aqui nos comentários para mim, beleza? Eu quero aprender sobre outro programa, sobre este programa. Eu tenho em mente, eu tenho na minha programação, fazer vídeos sobre o GIMP, que é um software grátis, sobre o Inkscape, que é um software grátis também. Sobre editores de vídeo, sobre programas de 3D, como é o SketchUp, como é o Lumion, que é um renderizador e outros softwares que eu mexo. Então, se você tem um programa específico que você gostaria de ver aqui, agora é a hora, tá bom? Marca aqui embaixo para mim, deixa aqui embaixo os mais votados, os mais pedidos. Eu vou fazer uma playlist, vou fazer uma grade, e essa grade vai ficar aqui em cima no canal nosso, na capa do canal, com o dia de cada software, para você saber. Então, você já vai entrar aqui no canal, você já vai saber que esse dia vai falar sobre Photoshop, esse dia vai falar sobre Illustrator, esse dia sobre Premiere, sobre qualquer outro software. E não importa o software, mesmo que seja um software que eu não uso, que não faz parte da minha rotina, eu vou estudar ele, vou trazer aqui para vocês dicas legais, para você aprender. Então, esse é o plano, tá bom? Eu quero fazer uma variedade de temas aqui no canal, para que não fique sempre batido aí no Photoshop, e vocês acabem se cansando, né? Às vezes alguém quer um tema diferente, quer um software diferente, e eu quero trazer variedade para vocês, eu quero que vocês gostem do nosso conteúdo. E eu tenho uma meta, viu? A minha meta é que até o final deste ano, até o final deste ano, este canal aqui esteja monetizado. Eu quero começar o ano de 2022, já recebendo pelos meus vídeos. Então, eu conto com sua ajuda, se você puder ajudar a gente aqui, divulga os vídeos, manda para os seus amigos, deixa passando aí. Quanto mais pessoas conhecer, mais rápido a gente vai atingir essa meta. Então, eu peço a sua ajuda, por favor. Eu e minha esposa, nós temos de mudança, né? Estamos em Belém do Pará, e nós vamos para Taubaté, no interior de São Paulo. Olha só, vou fazer uma viagem muito longa. E nesta viagem muito longa, aí talvez eu fique uma semaninha aí, sem conseguir fazer uma coisa muito personalizada para vocês, mas eu já vou deixar vídeos gravados para estarem lançados nessa semana. E breve, breve, depois dessa mudança, muito, muito provavelmente, eu vou conseguir ter um estúdio, um estúdiozinho, para fazer esses vídeos aqui. Aí vai ter um estúdio decoradinho, bonitinho. Não vai ser esse fundo preto aqui, que é um pano que eu jogo aqui atrás, né? Porque eu não tenho um cenário aqui, é uma parede branca aqui atrás de mim. Então, eu jogo esse pano aqui, para a gente fazer a gravação. Mas lá não, lá eu vou montar um cenário bonitinho, uma coisinha bem legal para vocês. Então, se vocês estão gostando do trabalho deste canal, saiba que ele vai melhorar, vai ficar melhor ainda e mais personalizado. Este é um vídeo curto, eu vim aqui só para ter essa conversinha com vocês que acompanham o canal. Espero que vocês estejam gostando. Nesta semana tem uma série de vídeos do Photoshop que já estão gravados, que eu estou lançando, eu vou continuar lançando para vocês, enquanto eu recebo o feedback de vocês, quanto aos outros softwares aqui embaixo, nos comentários, beleza? E daí, na próxima semana, a gente vai ter vídeos novos aí com temas diferentes, se vocês quiserem e deixarem aqui embaixo. Fiquemos por aqui, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e, mais uma vez, muito obrigado aí por esses mil inscritos que estão seguindo o canal. Eu fico muito feliz e agradeço de coração vocês.